Música Que sorte hein Sorte Isso não é de brincadeira né Vai me dizer que já esperava Vamos ao que interessa Por que não Minha vez Não é de brincadeira né 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 Foi um bom aquecimento Fala sério É Se eu não tivesse me preparado para aquele soco Estaria mal os bocados agora Não é de brincadeira né Não é de brincadeira né Não é de brincadeira né Tchau, tchau. 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 Tchau.